Goran Adzic, o último fugitivo reclamado pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, foi hoje detido. Adzic, de 52 anos, foi formalmente acusado pelo TPI em 2004 de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a Guerra da Croácia entre 1991 e 1995. Em fuga desde então, era o único dos suspeitos de crimes cometidos durante as guerras dos Balcães que ainda não tinha sido capturado. O anúncio da detenção foi feito por Boris Taditz, presidente da Sérvia. No caso de Osama Bin Laden, trabalhou-se muito e durante muito tempo, quase uma década. No final, colheram-se os frutos e houve muita eficácia. Estamos perante a mesma situação. Trabalhamos árdua e sistematicamente e agora está dado por terminado. Detido às 8 horas e 24 locais, Adzic foi presente ao Tribunal Especial para os Crimes de Guerra de Belgrado. Segundo a legislação do país, o prazo máximo para que seja transferido para a AIA é de oito dias a contar da comparência no Tribunal Sérvio. Então, vamos mostrar o primeiro contrário.